Oi, oi, oi pessoal! Bem-vindos ao canal Tutu de nos Play! Olha o que eu tenho aqui! Duas embalagens de animais da fazenda e da selva. Então hoje eu vou abrir a embalagem de animais da selva pra gente conhecer os animais e o seu som. Bora começar então com a girafa! Zebra Tigre O rei da selva, o leão! E agora pessoal, temos a embalagem de animais da fazenda. Bora então conhecer os animaisinhos. Porco Burro ou Asno Cavalo Ah pessoal, tem gente que confunde o burro e o cavalo, mas eles são bem diferentes. Olha só pra vocês verem. Vaca Vaca Ah pessoal, eu adorei gravar esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Tchau 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 Tchau